A Assembleia Legislativa aprovou em plenário o projeto de conversão em lei da medida provisória que amplia o rol de empresas a serem beneficiadas com linha de crédito dentro do programa Recomeça SC. Antes, este programa tinha como objetivo a recuperação de empreendimentos atingidos por catástrofes climáticas ou desastres naturais. Para isso, a empresa deveria estar localizada em um município que decretou estado de calamidade pública. Agora, com a aprovação deste projeto, as empresas que precisam de reconstrução, localizadas em municípios em estado de emergência, também serão beneficiadas com linhas de crédito. O texto da medida provisória enviada pelo Poder Executivo sofreu uma alteração no Parlamento. Foi incluída a emenda que beneficia a atividade agrícola e pecuária atingida por pragas e doenças. Na mesma sessão, os parlamentares também aprovaram a admissibilidade da medida provisória enviada pelo governo do Estado que reduz as alíquotas do ICMS cobrado em Santa Catarina sobre a gasolina, o etanol e a energia elétrica. A alíquota do imposto sobre esses itens cai de 25% para 17%. Como o Poder Judiciário entendeu que não deve haver cobrança de ICMS sobre a tarifa de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, a mesma medida provisória acaba com a incidência do ICMS sobre esses serviços e sobre os encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. A matéria também revoga os pontos da lei do ICMS referente à incidência de alíquota de 25% sobre operações com energia elétrica e prestações de serviço de comunicação. A medida provisória retorna agora à Comissão de Constituição e Justiça para análise do mérito. Obrigado. 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 Obrigado.